Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Igor tem dois cartões de crédito e no início do ano se endividou além da conta com as faturas. Ele viu uma dívida de 670 reais quase dobrar de valor. Eu precisei usar o cartão para construir em casa, foi uma necessidade familiar. Então eu terminei não conseguindo pagar, na verdade era em dois cartões. Eu terminei não conseguindo pagar e para não pagar o mínimo eu fui e parcelei. Só que essa dívida quase que dobrou, parece que nunca acaba. No caso da dona Domingas de 74 anos, o impacto dos altos juros foi ainda maior. Ela fez um empréstimo de 4 mil reais no banco e a dívida dobrou por conta das taxas abusivas. Para evitar que seu nome fosse negativado, dona Domingas fez um acordo que pesou no orçamento da família. Isso é um absurdo, porque eu pensava que eu pegava 4 mil e ia pagando assim e assim, e já ia acabar. Não, virou uma bola de neve. Eu paguei durante um ano, que foi o juro. Me ligando na caixa, falei, mas você está me cobrando? Eu já quase terminei de pagar. Falei, não, Fê, ainda tem 4 mil para você pagar. Falei, mas 4 mil, eu, o ano que eu paguei, não, você pagou só o juro. Porque eu estava com a dívida para me pagar de casa, conta de água, de luz, você vê como é que foi, né? Uma doença que causou pânico e deixou consequências drásticas na população brasileira. Uma geração de crianças com má formação, pesquisadores mobilizados, mas que hoje está invisibilizada. Apesar da epidemia ter reduzido do ponto de vista numérico de novos casos e de repercussões, a epidemia não acabou. A epidemia não acabou do ponto de vista científico, porque há muitas lacunas do conhecimento em relação à zika. O objetivo foi discutir o que já se sabe sobre as consequências da epidemia de 2015 e as muitas perguntas que ainda carecem de investimento em pesquisa para se conseguir respostas. Como é que o zika foi tão forte na região nordeste? Será que você teve zika hoje? Você pode ter zika novamente? Por que algumas mulheres desenvolveram a síndrome, as crianças desenvolveram síndrome congênitas e outras não? Qual o poder da transmissão sexual? Ela deve ser considerada uma doença sexualmente transmissível ou não? Desde o golpe que nós estamos vivendo em 2016 no Brasil, e a eleição de governos à direita em determinados países da América do Sul que implementam políticas neoliberais, tudo está regredindo. A Argentina voltou ao FMI. O Brasil volta ao mapa da fome, a redução da qualidade da saúde pública, a queda na questão da educação, da segurança pública e da soberania nacional. As riquezas desses países estão sendo entregues à sanha do capital internacional e do interesse de outras nações. E agora, para completar o quadro, começa o processo de ocupação militar por uma potência estrangeira de territórios sul-americanos. Não faz muito tempo um candidato à presidência da República disse que era preciso entregar à Amazônia a exploração internacional, que ela não nos pertence, pertence ao mundo. A base de Alcântara no Brasil vai ser entregue para os interesses americanos. E, uma coisa inédita, manobras militares conjuntas com o exército americano na Amazônia. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com